Vídeo novo se iniciando, eu quero iniciar esse vídeo como sempre, né? Agradecendo a Deus e agradecendo a você que tem feito de fato e de verdade o nosso canal acontecer. Olha pra cá, meu muito obrigado. Eu já quero iniciar esse vídeo pedindo pra você metralhar no like e fidelizar os comentários, porque você já sabe que os seus likes e os seus comentários são de muita relevância para o nosso canal aqui no YouTube. E hoje nós estaremos falando sobre evolução. E eu estou recebendo aqui na minha casa esses dois grandes youtubers, Paulo Tavos Souza e Fredson Fran. E logo após a vinheta, eles entrarão dando uma palavra sobre evolução. E como eu lhe falei, eu estou recebendo aqui a visita desses dois grandes ilustres, Paulo Tavos Souza e Fredson Fran. Eu estava conversando aqui com a galera aqui do canal, dizendo que hoje nós falaremos sobre evolução. Eu queria, Paulo Tavos Souza, que você definisse a evolução em uma palavra. Queima a roupa. É, maturidade. Fredson Fran. Transformação. Pronto. Daqui a pouco nós estaremos na casa do Fran Chará, onde nós estaremos fechando esse conteúdo lá na casa dele, mostrando uma grande evolução que ele está fazendo no seu prédio, na sua casa. E nós vamos falar sobre evolução também em outras áreas. Vai ser muito interessante você assistir esse vídeo até o final. Já estamos aqui na rua onde mora o nosso amigo Fran Chará. Não ligamos, não mandamos o WhatsApp, ele não está sabendo de nada. Nós chegamos aqui a queimar roupa para falarmos sobre evolução. E nós já nos deparamos aqui com uma evolução, porque o acesso aqui era um pouco ruim. Quando chegamos, já está com pinche, o maquinário já passou. Então isso é evolução. A nossa vida tem que sofrer evoluções em todas as áreas. Financeira, emocional, espiritual, conjugal. Em todas as áreas nós temos que passar por evoluções. E hoje nós estaremos conversando sobre isso. Sobre evolução. Será que se você olhar para o seu passado, você consegue ver em alguma área da sua vida evolução? Coloque nos comentários aqui, deixe seu feedback. Nós estamos aqui na porta dele. Fran Chará, não sei se ele está aqui. A galera está aqui descendo o carro. Fredson Fran. Paulo W. Souza. Será que o homem está aí, será? Será? E como o Fredson e Paulo definiram em uma palavra evolução, Fran Chará, ele vai definir em uma palavra, a palavra evolução. O que significa para ele é evolução. Estou esperando ele abrir aqui, que eu não sei que loucura é essa. Mas é porque nós não avisamos. Eu não sei como é que ele vai nos receber, né? Porque não foi avisado. Ele é bem milindroso. Não é, Fredson? É verdade. Tu acha como é que ele vai nos receber aí? Não, pronto. Esse U dele já responde muita coisa. Muita coisa, né? Tu que já conhece ele há muitos anos, né? É verdade. Deixa eu perguntar aqui para o Paulo. Ele já está abrindo aqui, ele está abrindo. O conteúdo hoje é sobre evolução. Sério? Já começamos esse conteúdo lá em casa. Não, peraí. Nos deparamos aqui, calma. Nos deparamos aqui na tua rua, vendo uma evolução, asfalto. Eu vou experimentar meu amigo aqui. Calma. Eu quero que tu define, antes de tudo, em uma palavra, o que é evolução. Está gravando para o meu canal, sério? Está gravando para o meu canal, é. Então, o Brasil é o Brasil. Defina em uma palavra evolução. Evolução é o que você está vendo. Pronto. E por que eu escolhi justamente a casa do meu amigo Franchará? É porque aqui é uma prova cabal de evolução. Essa casa que vocês vão olhar daqui a pouco, os detalhes, aqui era só um terreno. Ele mandou... Entulhar o nome, é? Aterrar. Aterrar, ele mandou aterrar tudo isso aqui. E hoje está se formando essa casa aconchegante. E ele vai falar um pouquinho dessa evolução. Eu falei agora há pouco aqui para a galera do canal, que evolução tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida. Para fechar o portão? É. Fecha aí, que é perigoso. Fecha aí. Senão a gente não vai evoluir. E aqui é sem corte. Então eu estava falando para a galera aqui que nós temos que evoluir em todas as áreas da nossa vida. E aqui dentro da sua casa hoje é uma prova cabal de evolução. Daqui a pouco eu perguntei para o Paulo para ele definir o que era evolução em uma palavra. Tu disse o que, Paulo? Falei que... Maturidade, não foi? É, maturidade. Tu falou o que, Fred? Transformação. Transformação. E eu queria que antes que tu começasse de fato a falar sobre evolução, você definisse para nós em uma palavra. O que é evolução? O que você está vendo aqui. Pronto. Então é isso aí. Então eu queria que você agora abrisse a porta da sua casa para os nossos inscritos aqui com todas as venhas. Para que o pessoal entenda que pode ficar sem negros essa palavra, para entender. Porque o senhor conhece o antes e o depois. Exatamente, é. Então é por isso que eu usei a expressão. É o que você está vendo aqui. Então o vosso e a excelência podem nos convidar? Rapaz, é o seguinte, o público é seu, mas a nossa amizade fala mais alto, então vem comigo, Brasil. E eu quero lhe agradecer. Esse jargão lembrando que aqui é nosso, viu? Vem com a gente. Vamos lá. Ok, isso aqui é a garagem, como tu já viu, né? Legal demais. Viu isso aqui antes, não? Não, isso aqui para mim tudo é novo. Olha as máquinas funcionando aí, ó. Olha, as 4 mil horas está chegando, viu? Rapaz, está ficando bonito, viu? Tu viu aqui como era o antes, né? Rapaz, cara, eu estou até arrepiado, sério mesmo. Se tu pegar e der uma volta aqui, era uma loucura aqui. Tinha umas paredes velhas, eu aproveitei algumas partes, né? Mas é assim. Eu vou permitir que tu mostre só isso aqui, porque depois a gente faz... Não, vai ter um conteúdo top. Isso aqui é só o prelúdio do que está vindo aí. Muito bem, está certo. Eu quero lhe agradecer por você ter aberto a porta da sua casa, por nossos inscritos aqui no canal. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre evolução. Isso aqui é uma evolução. E eu queria que agora o Paulo aqui falasse um pouquinho para nós sobre evolução. Ele falou até em inglês, não sei se foi em inglês, se foi em latim, ainda agora há pouco. Foi, eu falei em inglês. Revolution, né? Revolution, né? Então, é evoluir, crescer. É você mudar de patamar. Você está em um patamar e você deseja sair daquele patamar para um outro. Tanto na sua, vamos dizer, no seu contexto físico, no seu contexto intelectual, no seu contexto emocional, em todas as áreas da vida a gente pode ter esta evolução. Porque a gente deve deixar de ser menino, de ser criança e precisamos amadurecer. Ter uma roupagem nova, uma roupagem de homem. Eu estava falando agora há pouco, lá no conteúdo, que o nosso Brasil precisa de heróis. Heróis de carne e osso que possam arregaçar a manga da sua camisa para fazer um Brasil melhor. É isso aí, muito bem. Fred, eu queria que você compartilhasse, uma pessoa bem vivida também, uma experiência vasta, falasse para nós um pouquinho sobre evolução. Assim, evolução, como eu falei a princípio, eu falei que era a transformação. E querendo ou não, a evolução, ela está atrelada à transformação. O próprio Jesus começa o seu ministério com a transformação. Olha aí, o meu é profundo. Ele transformou a água em vinho, né? É verdade. E toda transformação ou toda evolução, ela gera impacto. Impacto na sociedade, impacto nas nossas vidas. E eu creio que, desde os princípios, nós entendemos que o homem, o ser humano, ele vem evoluindo, né? E evoluindo para melhor, alguns para melhor e outros para pior, né? E não só o ser humano, as nações, os reinos, os impérios. E eu acredito que quanto mais nós evoluímos, nós acrescentamos mais conhecimento, mais ideias. E agora sim, eu fico preocupado com a contribuição dessa geração. Porque essa geração, ela não, ainda não contribuiu em nada, né? Ela não evoluiu em nada. Porque tudo que nós temos hoje foi evolução da geração passada, né? E eu creio que essa geração ainda vai contribuir muito para a sociedade. É isso aí, boa palavra. Então nós temos aí, segundo a palavra do Fredson, uma responsabilidade com a geração vindoura. Então nós temos que plantar para que a geração vindoura desfrute de uma evolução que nós criamos hoje. E o interessante, Fredson, é que poucas pessoas estão preparadas para ver em nós a evolução. Porque quando as pessoas veem em nós a evolução, automaticamente um sentimento lucifético nasce no coração dessas pessoas chamada inveja. Muitas pessoas invejam as outras por conta da evolução. Mas se você tiver medo de evoluir por conta desse sentimento, você vai ficar para trás. Então independente do preço que você venha a pagar, evolua. Evolua no seu casamento, evolua na sua vida financeira, evolua na sua vida espiritual, independente do seu credo, evolua. A evolução tem que ser a nossa máxima, independente do caminho, se ele é difícil ou não. Porque de fato é difícil. Porque do seu estado original até a sua evolução tem um caminho a ser percorrido. E é justamente nesse caminho a ser percorrido que muitas pessoas desistem. Muitas pessoas voltam, muitas pessoas não conseguem. Fredson falou uma coisa interessante, assim como o Paulo. Sobre a questão da evolução. Então junte o que você ouviu hoje aqui a respeito de evolução e coloque em prática. Porque todos nós fomos criados. Eu achei interessante a fala de Paulo Vieira. Ele disse algo interessante. Não, não, não. Deixa eu corrigir. Foi o Jerônimo Temel. Ele falou uma coisa interessante sobre projeto. Que nós somos um projeto de Deus. Eu te pergunto. Você acha que alguém faz um projeto para dar errado? Qual é o louco que faz um projeto para dar errado? Todo mundo que projeta, projeta para dar certo. Então se nós somos um projeto de Deus. Deus nos projetou para dar certo. Beleza? Então trabalhe pela evolução. Para que você possa olhar para o retrovisor da vida. E ver no presente uma grande evolução. Beleza? Então você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Você que ainda não metralhou no like. Metralha no like. Fidelize nos comentários. Porque você sabe mais do que eu hoje. Que os seus likes e os seus comentários. São de grande importância para o nosso canal. Fredson, meu muito obrigado. Na hora. Deus abençoe a todos aí. Paulo Davos Souza, meu muito obrigado. Estamos aqui. Estamos juntos. Olha só. Juntos somos fortes. Misturados somos imbatíveis. Essa daí foi forte. E eu quero agradecer. Lógico, eu estava indo para aí. E eu quero agradecer meu amigo. Pra Xarapo ter aberto a porta da sua casa. É um trabalho adonato. Esse homem é um trator. Aqui não é só youtuber. Aqui não é só pastor. Aqui é multifuncional. Vem comigo, Brasil. Estamos juntos. Fideliza. É nóis. É nóis.